Fala galera, beleza? Aqui é o Jolens e galera trazendo mais um vídeo pra vocês galera E como vocês estão vendo aqui a gente tem um unboxing, o primeiro unboxing do canal É um headset pra gente né, já que o canal tava ruim E se eu estiver gravando ruim galera, porque eu não sei gravar unboxing Então bora lá, já peguei aqui uma faquinha ó Bora aqui Aqui ele ó, ele vem com essas coisinhas Se quiser ver dá um pause aí Então bora lá Bora aqui Acho que é assim Não Como é esse aqui, meu Deus do céu Vamos aqui ó Ai meu Deus, peraí, peraí, peraí Galera, eu vou dar um corte e quando eu abrir essa caixa eu volto, então já volto Vou ter que eu abrir a caixa, agora vamos lá pro segundo passo Deve ser só eu puxar aqui Tá bem, sendo aqui ó Tô ali a caixa, tive que usar a força brutal ó Tive que fazer isso Mas vou deixar bem aqui né ó Pra vocês verem Dá um zoom aqui ó Tô ali ele bonitão, safadão E vamos tirar aqui, tiramos aqui galera, o nosso novo fone do canal, novo headset Tive que ele é bem bonito Tive aqui pra deitar o áudio né, o músico lá, acho que não sei o que, ainda tô novo nisso Tive que como vocês sabem, é assim E eu acho que não tem mais nenhum cabo por aqui, opa Tive que ó, achamos o que a gente queria Não, brinques Enganou o trouxa Mas, a gente não vai deixar esse primeiro unboxing da gente Porque, bora ver o que tem aqui galera Tem, ultra conforto Total proteção acústica Opa Aqui Som com regulagem independente E que tem ele? Tem o fone, que é isso Tem aqui o editor de áudio, como eu disse As placas dele E o cima dele E galera Tem aqui E eu vou pedindo a vocês galera Que eu tô pedindo desculpa também aqui Que não tava sendo vídeo por causa exatamente disso Porque Eu vou aqui buscar o meu headset antigo E vocês vão dar um comparaço tudo Então, esperem aí, eu vou dar um corte e volto Bom galera, eu voltei Tem aqui o headset antigo, ó Ele era um bridging Eu usei esse headset Já comprei ele três vezes Porque eu gostei dos primeiros Mas, o meu áudio saia estourado E não tava prestando isso E pra conformar, nem isso E Eu tava todo sujo De manhã eu tô pintando no quarto E ficou imundo o headset E Bom, aqui a gente vai sair esse E eu vou postar esse vídeo agora De manhã, só não sei a hora E se esse vídeo sair hoje Talvez eu tente postar um Age of Mythos Então é isso galera Se você gostou, deixa seu like Se eu curti E Até a próxima